O juiz da vara do júri da capital, Renato Mastella, manteve presa a mulher do coronel encontrado morto na última quarta-feira. Tânia Zappellini Ribeiro passou por audiência de custódia ontem à tarde no Fórum da Capital. A pedido do Ministério Público de Santa Catarina, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Tânia foi encaminhada ontem mesmo ao presídio feminino da capital. Na declaração de óbito, consta que a causa da morte do militar foi um corte no pescoço e traumatismo crânioencefálico. De acordo com o depoimento da mulher à polícia, Silvio foi golpeado com um altere de academia. Depois, ela teria feito cortes no pulso e no pescoço dele para tentar simular um suicídio. O coronel trabalhou por mais de 30 anos na Polícia Militar do Estado e encerrou a carreira em 2014 como comandante do 21º Batalhão no norte da ilha.